A CIDADE NO BRASIL 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 O que você mais melhorượng é o homem que vai tomar? Ou seja, é o que você não sabe, é o que você está? Não tem grave, não tem nada de 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 nada. parou Ei! Nossa senhora! Vai só! Ei! Nossa senhora! Tô procurando coisa, você não entenda isso Viva o sexo, isso é real Descolhido Tô procurando coisa, você não entenda isso Viva o sexo, isso é real Descolhido Vai só! Ei! Foda-se! 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 Pega-se! Amor não hábito, eu não vou sempre vazio Eu não quero não hábito, eu não quero te provar Rela-se! Pelo que pêsseis, eu não vou sempre vazio Alimentar quem está realizada em meu grave Bravo! Foda-se! Bravo! Ei! Foda-se! 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 Alimentar! 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 Se mesmo os abril, ele não desistou a face Não vou nem ter, não vou nem ter, sei Dei do meu cara For my place For my place Chega de coisa, para os alunos Eu não sabia o que era o que era o que era o que era Apreendido, não terei de livros, quem faz o que era Apreendido, não terei de livros, quem faz o que era Apreendido, não terei de livros, quem faz o que era Apreendido, não terei de livros, quem faz o que era Apreendido, não terei de livros, quem faz o que era Para você Sua esperança, se abriu a cena, tem o cheiro Se tem idade, a cura esporte, a melhor vontade E em acomodação Você Sobri de lá Sobri de lá Sobri de lá Sobri de lá For my place!